Todo dia a alegria é saber que vou estar ali pra botar o carinho Todo dia a alegria é saber que vou estar ali pra botar o carinho Hoje, creio pra mamãe, tanto que me amava Foi minha rainha, foi tudo pra mim Hoje, creio pra mamãe, tanto que me amava Foi minha rainha, foi tudo pra mim Mamãe, vou lutar sem medida Mas nunca vou desistir de mostrar bom amor Vou dar vida, vou dar bom amor Vou cuidar, vou proteger todo momento na minha vida Minha melhor amiga, minha companheira De todo momento, sempre vou dar esta palavra minha Amor demais Amor demais Boinha rainha Amor demais Minjor amiga Amor demais Nunca te atafajou Amor demais Coinha rainha Amor demais Lindo oramiga Amor demais Nunca te atafajou Todo dia E alegria E saber Que você está ali Para botar o carinho Todo dia E alegria E saber Que você está ali Para botar o carinho Oxi Creio fraco mamãe Tanto que me está mal Boinha rainha Boa é tudo para mim Oxi Creio fraco mamãe Tanto que me está mal Boinha rainha Boa é tudo para mim Mamãe Amor demais Graça Oh minha Baia é tudo para mim Ou seu futuro para mim Amor demais Boinha rainha Amor demais Amor demais, minha rainha Amor demais, minha amiga Amor demais, nunca tratar falhar Amor demais, minha rainha Amor demais, minha amiga Amor de Pai